Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra no meu coração da madrugada de ontem para hoje e eu preciso compartilhar essa palavra aqui agora, porque em algum lugar existe alguém que precisa ouvir, a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração está em Jeremias, capítulo de número 18 e do versículo 1 ao 6, eu vou ler a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel ei, você é um barro, nós somos barro na mão do oleiro mas eu quero te perguntar, você está na mão do oleiro? porque o barro tem que estar na mão do oleiro, e o oleiro ele vai trabalhar no barro e vai fazer do barro um lindo vaso mas aqui nesse texto que eu acabei de ler, nos mostra que o vaso que está sendo moldado pelo oleiro não está imune a cair o vaso pode sim cair, acabamos de ler aqui que a obra, sabe, que o oleiro estava fazendo caiu, se quebrou está registrado no versículo de número 4 como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro quebrou-se na mão do oleiro ei quando o vaso se quebra na mão do oleiro não precisa se preocupar porque o oleiro vai pegar de novo e vai começar a fazer um novo vaso mas triste é quando o vaso se quebra longe da mão do oleiro eu te pergunto você está na mão do oleiro ou você está longe da mão do oleiro o vaso que está na mão do oleiro ele ele está literalmente na dependência do oleiro o vaso não faz o que quer o vaso faz o que o oleiro quer ele está na dependência do oleiro na dependência mas quando o vaso está longe do oleiro o vaso faz o que ele quer ele faz o que bem entende aí você agora consegue identificar se você está na mão do oleiro ou se você está longe da mão do oleiro o vaso que está na mão do oleiro ele é dependente do oleiro ele obedece o que o oleiro quer mas o vaso que está longe do oleiro ele ele faz o que ele bem querer o que ele bem entender eu te digo triste é se quebrar longe da mão do oleiro porque se você se quebra longe da mão do oleiro é necessário que o oleiro todo poderoso Deus levante alguém um outro vaso já pronto para que possa estender a mão para aquele vaso que se quebrou juntar os cacos e levar até a olaria novamente para que o oleiro venha construir para que o oleiro venha refazer eu não sei como é que está a tua vida mas essa mensagem queimou no meu coração a olaria é o centro da vontade de Deus é onde o senhor habita é o centro da vontade do senhor e exige pessoas que estão longe do centro da vontade do senhor estão longe da presença de Deus assim como o grupo de pessoas que estão na presença de Deus que estão no centro da vontade do senhor pode correr o risco de cair se quebrar mas se eles caírem o oleiro está ali para refazer mas o que o espírito ministrou ao meu coração através desta palavra é que quando o vaso se quebra longe da vontade do senhor longe da presença do senhor longe do centro da vontade do senhor longe da mão do oleiro os cacos não vem sozinho exige pessoas afastadas da mão do oleiro da presença do senhor e não tem forças para vir só é o vaso que se quebrou longe e é necessário que alguém vai lá e convida essa pessoa para voltar incentiva abraça visita estende a mão está faltando muito isso mas eu quero profetizar na tua vida aleluia que Deus vai levantar alguém para te ajudar para pegar os cacos que se quebrou e venha trazer de volta para a olaria e colocar na mão do oleiro e deixar o oleiro refazer a obra refazer o novo vaso aqui vai nos mostrar que o vaso se quebrou na mão do oleiro mas o oleiro torronou a fazer dele um outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer ei eu estou falando de uma vida eu estou falando de vida espiritual mas essa mensagem ela vai muito além e é muito mais profunda fala fala de relacionamentos e de outras coisas mais que durante a nossa vida vai se quebrando ei eu não sei o que se quebrou na tua vida eu não sei o que caiu mas nesse momento o senhor está dizendo pega os cacos deixa nas minhas mãos e deixa o que eu vou fazer conforme parecer bem aos meus olhos aleluia conforme parecer bem aos meus olhos Deus vai fazer viu que Deus te abençoe que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao teu coração através desta palavra você recebe confirme com a minha aí deixa na mão de Deus deixa na mão do oleiro aleluia ele vai reconstruir e você que teve a oportunidade de ouvir essa palavra deixa o Espírito Santo de Deus te usar também seja um missionário e uma missionária marque alguém nesse vídeo compartilhe com alguém faça a obra de Deus junto comigo você tem como marcar quantas pessoas você quiser porque existe mais pessoas precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor Deus abençoe fica na paz